O Ministério Público Federal segue com as investigações da Operação Manobra de Osler que apura possíveis desvios da Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó. Vamos então até Chapecó ao vivo com a repórter Fernanda Moro que traz novidades sobre o assunto. Oi Fernanda, muito bom dia para você. Já existe aí um prazo para a divulgação dos resultados dessa operação? Existe sim, Rafaela. Bom dia. O Ministério Público Federal já concluiu a primeira fase da Operação Manobra de Osler que ainda segue em segredo de justiça e deve divulgar no próximo mês o resultado dessa operação de toda a investigação informando o valor que foi desviado da Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó e também denunciando os envolvidos nesse caso. O Ministério Público Federal informou que pôde apurar até agora que não se trata de desvios pontuais por parte de alguns servidores, mas sim de uma prática sistêmica de corrupção que envolvia os gestores da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Chapecó. A Operação Manobra de Osler foi deflagrada ainda em novembro do ano passado e ela apura supostos desvios de recursos públicos, recursos do SUS, aqui na Secretaria de Saúde de Chapecó. E de acordo com o Ministério Público Federal, o que ele pôde apurar até agora é que existia o pagamento irregular pela realização de exames e procedimentos desnecessários ou até mesmo que nunca foram realizados. Voltamos ao estúdio do SC Noir.